Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet. E seguinte, rapaziada, hoje vai ser o vídeo, mano, que eu vou falar pros meus amigos qual que vai ser a cor que eu vou plotar Porsche, mano. E aí, não, vou falar tudo agora, rapaziada, vai ser o seguinte, hoje, rapaziada... Olha lá, olha lá... Do nada. Do nada, velho, o cara parou na minha frente fazendo Reels. Do nada, velho. Mas, rapaziada, é isso mesmo que vocês viram e tão vendo. O meu amigo coronado aqui vai plotar a minha Porsche por nada menos, nada mais do que um... Roche de marguilhe! Mas não é qualquer roche, né? Não, é o meu roche. E eu vou montar pra você. Eu quero saber as situações de roche. Mano, vai ser... Porque ele não compensa, né? Porque é... Não, mano, vai compensar muito. Deixa eu ver se compensa, vai. Sabe por quê? Porque, ó, do jeito que você vai fazer, a plotagem dessa Porsche, mano, a coisa mais linda... Mano, a Porsche mais linda do mundo vai ser essa. Porque, mano, a cor... Olha, eu vou até falar baixo porque meus amigos ainda não podem ouvir. Mano, eu vou vir aqui embaixo. A cor, rapaziada. Vem aqui, coronado. Vai ser um azul. Bebê. Qual que é aquela lá? Que é gringa. É, ele chama carimbeão blue. Carimbeão blue. Carimbeão. Carimbeão, mano. É a gringa, gringa, você não tá entendendo. De seis mil real o adesivo. Mano, só o adesivo... Só o adesivo. É muito caro. Fora o meu roche. Mano, a gente já até pediu essa cor, tá ligado? Coronado já achou contato, já pediu lá da gringa. Cara, brilha mais que a pintura desse carro, juro. Jura? Isso aqui é a pintura original da Porsche. Brilha mais que ela, juro, por exemplo. Mano, é muito gringo essa. Nossa, obrigado. Que eu vou botar essa Porsche aqui. De verdade, velho. Agora, Coronado, pra me convencer a fazer os seus serviços, eu vou te oferecer um roche. Certo. Com... Mano, sabe quando fica um pouquinho a beirada dela de essência de strong mint? Tipo assim, bem certinho, assim, não é lambuzada. Nossa, ideia. Sabe quando fica bem limpinho, bem gostoso? E alumínio. Alumínio, mano. São alumínio. Pandeiro lisinho, mano. Uma pandeiro mais gostosa do mundo. Quantos furos no roche? Mano, vai ter 28 furos contados, mano. Bem por cima. Dez anos fácil. Por quê? Isso é 21. Três carrininhas de sete. Três carrininhas de sete? Mano, é muito furo, mano. 28 é menos. Quê? Se eu fosse você, eu fazia comigo. Vou deixar que eu passo, mano. Deixa comigo, eu confiar. Mano, 28 furos contados. Se eu fumar e não tiver bom... Vai tá delicioso. Eu vou ser devido. Rapaziada, é sério, mano. Vou plotar a minha Porsche de azul bebê. E, velho, vai ser muito bonita. Mano, essa casa aqui hoje tá cheia de Porsche, mano. Olha isso aqui. Você tá louco, mano. Essa garagem aqui tá muito linda. Sky, você tá comendo chão? Meus amigos, chegou o grande dia de plotar a minha Porsche. Qual cor você acha que deve ser a minha Porsche, mano? Ela é cinza. Mas a gente tem o coronado que envelopa qualquer coisa, mano. Nem Porsche rosa. Ele envelopa, tipo assim, por um rosto, tá ligado? Hã? Mas deixa eu falar, rosa. Rosa? É, preto fosco. Mas já é cinza. É, vai ficar igual a do Caio. Ele tem a panameira preto fosco. Hã? Mas é rosa. É sua cor? Não, mas é rosa. Ele não. As cores rosa existem? A gente faz a cor dele. Usa a minha cor, vermelho, vai. Ah, mano. Por que essa cor? Vermelho é minha cor. Sua cor? Vermelho? Eu vou perguntar da sua cor, mano. Como que você sabia? Você tá ouvindo a gente falar? É, minha é vermelho. Mas você tá ouvindo a gente falar? Não. Eu tava gravando um Hell, não sei se você viu. Um Hell. Mano, vai ser um vermelho, mano. Um vermelho mais lindo do mundo. Qual que é o nome daquele vermelho? Hedge? Hedge Label. Hedge Label. Ele é um esporte vermelho, mano. É difícil. Ele chama Blue Hedge. Ué? Não. Blood de sangue. Blood. Blue Hedge. Blood. Blood. Sabe sangue? Blood. Blood. Ah, ele é vermelho na tonalidade do sangue. Você fala isso? Como que é? Blood. Blood Hedge, isso. É o nome do vermelho. Azul, Red? Não, mano. É um envelopamento bem gringo, mano. Juro. A gente pediu de fora. Já pediu com contato. Chuta o preço do adesivo. Chuta o preço do adesivo. Cara, da Porsche eu gastei pra... Caralho, é 400. Eu não gastei do carro de carro. Caralho, tá na avaliação? 6 mil reais o adesivo. Mano, eu paguei 6 mil. Ele falou que brilha mais do que a pintura original da Porsche. Mano, vamos deixar o povo gravar ali. Mas, véi. Eu vou plantar a minha Porsche. Mano, os moleque caiu muito, véi. Qual que é o nome daquela cor? Vermelho, o quê? É... Blue e Red, eu falei. O quê? Blue e Red. Blue e Red. Eu inventei rapidamente. Mano do céu. Olha o que o Coronado vai botar. Blue e Red. Mano, é sério, rapaziada. O bagulho vai ficar lindo demais. Mano, meus amigos estão tudo ali também. De verdade, o Coronado. A cor vai demorar quanto tempo pra chegar, mais ou menos? Velho, eu acho que uns 4 dias. 4 dias? Porque foi 2 que eu pedi. Ah, então demorou. É. Porque, tipo, é uma semana pra chegar. Mano, e é mó legal quando a gente fala que a cor vai ser, tipo, vermelha, sendo que ela vai ser azul, tá ligado? Na hora que o povo vê, velho, ninguém vai entender nada. Negos, seguinte, você plotou seu GTR, não plotou? Uhum. Adivinha qual que vai ser a cor da minha Porsche agora, meu parceiro? A cor do seu boné. Deve saber? Ah, é rosa? Quase, mas errou. Adivinha. Você, Julinho? Amarela. Amarela fica nervosa. Amarela é nervosa também, mas errou. Adivinha o seu boca? Não vê nem as parentes. Quase, mas errou. Mentira, não tem nem como. Deixa eu falar, nego. Deixa eu falar. É uma cor gringa. Qual que é o nome da cor, Coronado? Porque eu sempre esqueço. É o Midnight Red. Como que é? Blut Red. Blut Red. O que é isso? O que é? Blut Red? É. Ah, o azul e et. Bruno, adivinha, adivinha. É, sei que você falou. Viu? Blut Red. Você acertou? Blut Red. Blut Red. Vermelho sangue. Vermelho sangue. Vermelho sangue. Vermelho... É o que? Eu te juro que eu ia falar vermelho. Você ia falar vermelho? Aí, ó, viu? Oh, Roma. Eu, mas eu vou... Não, mas vermelho é chamar a atenção, tá ligado? O vermelho sangue? Por que não pinta de vermelho? Viva a roupa de vermelho candy. Por que não quer? Porque não é louco. Viva a roupa também a bonita. Qual? O candy? É que eu ia falar a boca. Você não entende de cultura, de cultura. Você entende de chifre. Você entende de chifre. Você entende de chifre. Você entende de chifre. Mano, você ia falar vermelho, nego? Eu ia falar vermelho. Que susto! Ô, deixa eu falar, Jotinha Mirim. Uma coisa pra você. Que hora... Que hora? Ó, deixa eu falar. Ó, eu vou botar a minha Porsche. Que cor você acha mais bonita? Mano, eu acho que... Deixa eu falar, cara. Não, Nelinau. Mano. O que que eles falaram? Eles falaram vermelho, ele falou azul, ele falou amarelo e ele falou transparente. Transparente? É. O Boquinha é esse idiota que falou transparente. Ele é burro. Viu? É o Boquinha. Vermelho e amarelo, farinha. Viu? Vermelho, filho. Acertou. Acertou. Ah, o Boquinha é o Boquinha, né? Então... Vai, filho. O pai dele vai pegar você. Você tá ferrado. É, eu tinha uma pistola do meu lado. Acabei de ver. Eu tava gravando a buromba dele, né? Porque é fogado. Mano, é isso, rapaziada. Só falando, Nelinau, qual que você acha que é? Que aí? Ah, eu acho que tá bom. Que aí você vai botar ele. Mas que ele tá porra. Ele tá ganhando o meu, cara. Mas que ele tá porra. Ô, Jota. Boquinha forgando com o seu filá, se eu fosse você pegar, vai de jeito. Tá forgando com o meu filá? Forgando com o seu filá. Viu? Tá vendo, né? Ó. Tá vendo, né? Se eu fosse o seu... Deixa eu falar uma coisa pra você. Que cor você acha bonita na Porsche pra botar? Essa cor que tá no seu boné. Rosa. Rosa? Rosa? Boa cara, rosa, né? Rosa? Rosa. Não, mano. O que que é a câmera tá louco? Você tá louco, mano? Se eu pegar essa barba e puxar pelos pelos aqui, você não volta mais, fi. Mano, rosa não vai ser, né? Não vai ser? Não, não vai. Porque, mano, uma Porsche rosa. Ninguém tem, mano. Ah! Ah, tá maluco. Ah! Nunca ninguém viu. Ah, mas é uma Porsche, né? É. Aquela cor ali daquela... Amarela? Vai, as mais escolhidas. Fica bonita, né? Pode vermelha. Vermelha. Vermelha vai ser, mano. Vai ser a vermelha. Blue. Blue. Não, se for vermelha... Azul? Blue. 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 Tá ligado, tá ligado. Eu quero estar aqui nesses caras aí agora. É, de boa, né? Suavão. Rapaziada, vocês aí sabem qual que é a cor verdadeira da Porsche. Mano, vai ser azul, tá ligado? Mano, tá aparecendo pra vocês aí. Mano, de todas essas Porsche que apareceu, de todas as cores, mano, qual que é a cor mais bonita que você achou, tá ligado? Teve vermelha, teve amarela, mano, teve azul e também teve transparente, tá ligado? Mas também tem outras cores. Tem verde. Que cor que tem mais? Tem camaleão. Todas as cores, caralho. É, tem todas as cores que você quer dizer, tá ligado? Tem rosa. Ou seja, mano, todas as cores que der pra plotar, dá pra plotar. Ué? Eu não entendi. Todas as cores que der pra plotar, dá pra plotar? É, todas as cores que tem no mundo, se tiver em adesivo, dá pra plotar. Ah, tá. Só que a gente escolheu, mano, um adesivo gringo que custa muito caro. Ele é muito brilhoso e ele é muito da hora, tá ligado? Ele vai ser um azul. Mano, muito diferenciado, tá ligado? O bagulho vai ser muito, o bagulho vai ser muito louco, tá ligado? Como que pode ser? Você falou que ela tem muita camada de verniz. Ela é muito brilhosa. Mano, ela é muito brilhosa. E na hora que vai mudando nas curvas, vai mudando a tonalidade de azul. Ou seja, vai ser um azul bebê muito brilhosa que vai mudando as tonalidades, tá ligado? E Coronado, você vai ter uma missão, mano. Claro. Que vai ser tipo assim, mais um roxo. Plotar em um dia, uhul! Ah, é? Tá louco? Vai. Tá louco, treco. Coronado, eu confio no seu potencial. Eu não confio. Eu confio, Coronado. Gente, vai lá, mano, no canal do Coronado que ele vai estar plotando a minha Porsche. Ele que vai gravar essa parte. Gente, eu, mano, eu não quero ver minha Porsche, eu vou deixar uma Porsche com você. Não, vai ficar lá na minha casa, lá. Não, ó, vou deixar com você, mas... Você só vai ver sua Porsche? Em um dia. Mano, em um dia, Coronado. Será? Mano, de verdade, eu confio no seu potencial. É, tipo assim... Você vai plotar a Porsche mais bonita da sua? Eu não vou te falar que é impossível, porque eu fiz a i8 em um dia. Viu? Mano. É. E vai ser um material perfeito, mano. E é só plotar, porque você não plotar. Não, tipo assim, vai ficar na minha casa. Você só vai ver essa Porsche... Tipo assim, você só vai ver ela se você for num rolê sexta-feira e você vai encontrar ela lá, porque eu vou estar com ela, né? Ah, seu rabo, você não vai sair com a minha Porsche, não, tá louco? Mano do céu. Então é isso, rapaziada. Eu contei pros meus amigos qual que vai ser a nova cor da minha Porsche. Fake, tá ligado? Ganhei todo mundo. Mano, a nova cor vai ser a Azul. E... E mano, tô muito ansioso pra ver ela a Azul, tá ligado? A cor de cinza é bonita, mas a Azul, mano, vai chamar mais atenção e eu tenho certeza disso. Então, mano, se vocês gostaram... Um dia... Um dia... Então, mano, se vocês gostaram desse vídeo, mano, já deixa muito like, deixa nos comentários aí se a Azul é uma cor da hora. E mano, vou deixar de vídeo pra quem você gostou. Valeu, falou. Falou.